E a Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu aumentar a produção no próximo mês? A decisão é uma tentativa de conter a crise energética global, como explica a correspondente Denise Odorici. A Organização dos Países Produtores de Petróleo e seus aliados concordaram em aumentar a produção em 100 mil barris por dia, o equivalente a 1% da demanda global. É um dos menores aumentos da história do cartel de petróleo e, segundo especialistas, não deve ajudar a reduzir os preços no mercado mundial. Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniram com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e pediram por mais petróleo para ajudar a aplacar a crise energética. A OPEP vinha aumentando a produção em cerca de 500 mil barris por mês, desde que a demanda por petróleo voltou a subir com o fim dos bloqueios econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. E alega que a maioria dos países membros do cartel já está com a capacidade de produção esgotada. Especialistas afirmam que a Arábia Saudita tenta suavizar os laços com os aliados ocidentais, abalados depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. Mas também precisa equilibrar o seu relacionamento com a Rússia, parceira da OPEP, que vem enfrentando sanções ocidentais contra as exportações de petróleo.